A UPA, a unidade 24 horas aqui de Três Lagoas, ela tem uma novidade, viu, que é o plantão odontológico. Desde a semana passada, a UPA passa a atender também, passa a oferecer também este serviço aqui em Três Lagoas. E se você acha que é preciso aí passar por um dentista, né, por conta de alguma emergência, não, não tem essa necessidade. A Tati Simo, ela preparou uma reportagem pra gente, explicando um pouquinho mais sobre o funcionamento da UPA, né, nesse atendimento odontológico. A Aninha tem 10 anos e quebrou um pedacinho do dente dela enquanto comia bolacha. Pra resolver o problema, ela foi com a avó até a UPA Três Lagoas, onde recebeu atendimento odontológico na hora. Porque meu dente tava quebrado. O que que aconteceu? Tava comendo bolacha e ele quebrou. E doeu? Doeu. Isso foi agora de manhã? Não, foi ontem, à tarde. Aí sua mãe trouxe você aqui. Foi rapidinho? Foi. E já resolveu? Doeu? Não. Rápido e de graça, a avó Roseni aprovou. É verdade, eu gostei muito, né, foi a primeira vez que a gente veio, né, eu achei ele um excelente dentista, né, um médico. Eu achei muito bom. Bacana. Muito mesmo. E como vocês ouviram aqui no UPA, né? Não tinha nem nada, eu achei muito bom. E de graça, né, não precisou pagar. Verdade. E na emergência ficou muito bom. O serviço de atendimento odontológico é uma novidade na unidade de pronto atendimento 24 horas. Começou recentemente e, em média, 10 pacientes são atendidos todos os dias. Segundo a coordenadora da UPA, Lilian Fernandes Garcia, o local conta com três cirurgiões dentistas e funciona todos os dias da semana. O paciente, ele é urgente, ele vai vir aqui, os horários de atendimento são das 7 às 11, das 13 às 17 e das 18 às 22, de segunda à sexta-feira. No fim de semana, sábado e domingo, é das 7 da manhã às 19 horas da noite. Não tem atendimento noturno. A gente tem que entender que é um dentista, né, a gente tem um limite de atendimento, não consegue dar aquela atenção que nem para os médicos, né? Os médicos, a gente tem grande número de médicos. O dentista é um só que vai atender das 7 às 11, outro das 13 às 17 e um das 18 às 22. O serviço odontológico ofertado aqui na UPA Três Lagoas tem o mesmo objetivo que o serviço médico prestado na unidade, que é o de atender as demandas emergenciais dos moradores da cidade. A UPA vai atender urgências odontológicas, tá? É aquele paciente que está com uma dor súbita, intensa, que precisa vir resolver imediatamente que está morrendo de dor, tá? Ele vai vir aqui, vai receber o primeiro atendimento, depois vai ser encaminhado para o postinho de saúde para terminar seu atendimento na rede. Aquela pessoa que tem uma queixa antiga, que faz tempo que está sentindo dor, não é na UPA que tem que vir, tem que ir no seu postinho de saúde. É aquela queixa urgente, tá? Caiu, bateu, quebrou o dente. Então é esse tipo de queixa que a gente vai receber aqui. Se não for situação de emergência, aí a orientação é procurar atendimento direto na unidade de saúde do bairro. A gente já tem uma procura grande, mas as pessoas ainda estão confundindo, né? Acaba vindo aqui pessoas querendo trocar restauração, então não é o local, tá? Infelizmente, se alguém chegar aqui porque, ah, eu quero trocar minha restauração, não é o local. Ele vai ser encaminhado para o postinho de saúde. Isso é muito importante as pessoas entenderem que aqui vai ser urgência. A gente já tem uma procura grande, mas não é a procura grande, 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 não